Para assim, finalmente as atenções para o topside, onde o reactivo ainda não tinha estado. Argonauta, muito bem, a responder com o ultimate e é pegado! Pelas tentativas saíram furados. Muito, muita atenção. Com o Ryza, que está aqui a parecer heróico, o CC encontrado sobre o Metro Asher, muito dano sobre o Braum, tru-shot Barrages, mas respondi também o ultimate de Metro Asher a sair. Atenção, porque estava o Alva, bem perto também. E agora esta torre também vai ser visada, o reactivo volta a entrar! Vai para o meio, precisa de usar o ultimate, não consegue e cai! Vai no entanto, dar tempo para o heróico conseguir. O Argonauta não tem muita vida, reactivo falha ao seu Q, portanto não pode seguir com o seu ultimate. Consegue um knock-up, double knock-up, mas o ultimate é em bom tempo, não tem um shield. Este castigo na sideline, retiraram ainda mais boa. Olha o Aerothic que leva o Exhaust, está à procura de ser agressivo, leva com cacifalos, muito dano no Metro Asher, mas é o Urst, que consegue bater ajuda, agora também o reactivo double kill, para o Ezreal Tripod! Muito pouco, que ele não cai e dá aqui um shutdown para as mãos do Metro Asher, enquanto o Karoq... Que bela porcaria que saía desse item, não podia ser jogado nunca, de tão forte que era. E olha a tentativa de engage, olha o burst do Ezreal! É inacreditável, o Ezreal também escava muito bem! A verdade é essa, e o assalto à torre do Nexus está feito, o reactivo a querer a vida do Karoq, usa o seu ultimate, tenta a kill, consegue, vai ser abatido uma resposta. No entanto, a kill sai para o Vitor, aparece Argonaut, agora perdeu muita vida, tem o shield, é bom, mas numa certa altura de damage a ninguém, é o Urst que está! Godlike a continuar a bater, sai uma kill, e depois sai outra, e depois mais uma! Só duas, é pouca, e o Ezreal... Apenas caiu o reactivo, é uma segunda triple para o Urst, e agora é a base a ser visada. É o A1, mas eu acho que o jogo já está mesmo só por um fio, não há muito mais a dizer, eles ainda vão aqui lutando, o herói que usou o seu ultimate, mas é... Lá o máximo de recursos dos seus adversários, enquanto agora a iniciativa sobre a torre do bot. Com a volta de Portugal, com o knock-up, tenta Metro Asher dar muito dano e consegue, o Redemption vai ajudar um bocadinho, só um bocadinho! A torre cai, o Urst ainda está vivo! Quase que assassinava Metro Asher, e agora é uma tentativa de resposta dos Karma, agora Argonauta à procura, mas como é que o penhas seus heal? Talvez com o teleporte! Teleporta à procura do flank sobre o Frozen, o Urst tem o seu arcane shift, ganha alguma distância, o Frozen está muito tanky, recebe ali o heal, protege muito bem o seu top-runner aqui o Urst, ele está sem medo! Teleporta agora por parte dos IGN! Level stun, graças à ajuda do Vitor, o herói com o root, mais uma kill para os IGN, é o Reise desta vez, à procura de kills também para si próprio, ele diz que também merece o Karoq sozinho, lá vai o reactivo, consegue aquilo, e a equipa dos Karma Clan duvido que desta vez consiga defender o Nexus, reactivo no ultimate do Slayer, ali só para brincar um bocadinho com o seu jungler, Nexus exposto, porção por parte do Slayer e também do herói, que toda a gente está batendo no Nexus ou ainda não? Eu vejo que estão aqui a brincar um bocadinho com a comida, muito dano, ainda Metro Wars só dá, mas o Legend de RBS não leva mais duas antes de terminar a partida, e o IGN...